E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Hoje o putozinho nessa madruga promete Aê mulher, eu tô boladão, aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto